Oi gente, tudo bem? Como previsto, o fim de semana foi de tempo bom e friozinho, mas o tempo vai mudar. Nessa segunda-feira, áreas de instabilidades devem provocar pancadas e chuva a partir já da madrugada, madrugada e manhã, no centro-oeste do Rio Grande do Sul, se espalhando aos poucos no decorrer do dia. E há risco sim de tempestades temporais localizadas, mas nada muito significativo com o grande agarde. Podem ocorrer sim temporais isolados, mas o risco maior mesmo é de apenas raios, descargas elétricas, de forma pontual até mesmo granizo, nessa segunda e terça-feira também de instabilidade do Rio Grande do Sul. Mas essa instabilidade vai persistir principalmente na faixa norte, com acumulados aí de 30, 40 milímetros em muitas localidades, aqui no litoral, entre 10 e 20 milímetros. E as máximas aqui na praia devem ficar aí na casa dos 18 graus nessa segunda-feira e terça e quarta, mínima e máxima, variando entre 10 a 14 graus. Então, o tempo vai firmar novamente no final da terça e quarta-feira, tá? Com queda, na temperatura novamente vai fazer outro friozinho aí, tá? Se cuidem, até a próxima, até lá!